E aí, jovens! Aqui é o Valeu, tio Sam, e hoje vamos para mais uma gravação de uma gameplay de pouco mais de vocês online, e hoje eu tô aqui com o Gabriel Modesto! Yeah! Yeehee! E hoje, como a gente vai gravar uns decks muito loucos, então, tipo, a gente vai pegar e vai fazer uns negócios... Cara, nem mudei o nome do seu deck, Dusk Garb, vai sair desse jeito mesmo. O nome do deck é o quê? Dusk Mane Garbodor. O Modesto diz que é bom. E, realmente, teve um francês que foi, teoricamente, o deck de Dusk Mane, esses decks de metálico, o mais bem colocado nos últimos regionais aí que teve em St. Louis. É St. Louis, né? Eu não sei, é nome de cidade rica, eu não vou... Sim! St. Louis e Malmo. Malmo também é a cidade lá dos senhores Latam e Braimovic. Nem é, na verdade, mas a gente tá falando o que que é, porque aqui é informação. Então, a gente hoje vai gravar aqui essa gameplay de Garbodor com Dusk Mane. E eu sempre pensei que esse rapaz, ele jogava, era com... ou resistiu, aí tem um resistiu só. Ou pensava que ele jogava com Metagross GX, não tem Metagross GX. Ou era com Magnezone, não tem Magnezone. Então, agora a gente volta, né, lá pro... pra linha dos delixir máximo da vida. E é isso aí que a gente vai fazer. A gente vai pegar a energia unitária, que ela é metálica e psíquica, que tem esse elétrico aqui que não vai servir pra nada. Mas o fato dela ser psíquica deixa a gente bater com o Garbodor, deixa a gente usar o GX da Lely, deixa a gente bater com os bichinhos metálicos. E diz o Modesto que ele tem agora uma avaliação pra falar sobre esse deck, que ele vai falar por que que a gente tá gravando a gameplay desse deck e por que que ele é forte. A palavra é sua. Ah, é? É. É, então... Ah, minha declaração é que se você achou que o deck é ruim, achou errado, otária. Agora o senhor também... Bom, pai e mãe, a gente tá tudo bem aqui. A gente vai manter o controle e não vai nada sair dos controles não, viu? Eu quero que vocês parem pra admirar o quanto essa carta é bonita, cara. Por favor, se você tem essa carta sobrando, me envia na caixa postal, faz coleção de support of art. Eu preciso muito dessa carta, ela é muito linda. Ô, Moda, você abriu esse trem e não abriu, não? Quem dera. Me dá, velho. Você abri, me dá esse trem. Não, eu abri o negócio aqui... Eu ganhei lá, tipo, uns 20 booster, aí os moleque ganham, tipo, dois, aí eu abro... Uns 20 nada? Não, eu abri... Como que é o nome daquela? Gardenia. Eu abriu a Gardenia, aí eu abriu lá da Mimacint, outro lá do Dusk, Fuart, aí eu fico como? Uai, isso é... Uai, mano, acontece. Mas, pô, a Gardenia é topzera também, pô. Não tem a Gardenia também. Eu coleciono Fuart, Fuart é bom. Quando o app suporta a Fuart, eu não reclamo, não. Porque eu faço coleção. E aí, ao invés de comprar, abriu na minha mão, então... Podia ter sido uma Cintia Fuart, mas tudo bem, abriu um locker Fuart. Acontece nas melhores famílias. Porque a arte dele é muito mais da hora que a da Cintia. É mesmo? Porque ele é meio Sherlock Holmesão e tal. Cadê ele? Sherlock. Sherlock. Cadê? Vamos abrir aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na minha box. Vou mostrar pra vocês a minha box Ultra Prisma. Pra vocês que reclamaram da sua box Ultra Prisma, a minha box veio isso aqui, ó. É, poderia ser pior. Veio topzera. Ainda bem que eu tenho aqui, ó, o senhor Locker Fuart, né? Pra ser o nosso brother aqui do Sherlock Holmes. Pô, podia aproveitar que eu tô careca e gravar uns vídeos meio Sherlock Holmes, né, cara? Pô, esqueci do meu... Vamos lá, jovem. Você vai explicar pra nós aí a gameplay? Vai explicar pra nós o que o deck faz ou não? A gente vai só... Tá aí, o único modo de energizar o Elixir. Você vai tentar acertar sempre no Dusk. Vai ter o Garbodor pra travar as habilidades do Meta. Tudo, né, praticamente. Depende de habilidade. E tem a Unitária, né, que pode dar esse suporte aí, tanto de Psíquica quanto Metal. A gente roda até o Multiswitch pra, quem sabe, numa hora aí desprevenida. Dá um Shisky no Desk aí. Certo. Sou Galil. Ultra Prisma. Ah, eu acredito. Depois que morrer dois Dunks, você não vai ter nada montado. Você pega o Prisma aí. Batendo o primeiro ataque, você já monta outro no banco. E algum outro... Pode ser o Garbodor. Até mesmo você monta ele mesmo, que bate um tanto quanto bom, né? Você percebeu que o ilustrador desse Sou Galil é o Shin... É o Shinagawa? O quê? Olha aqui, o ilustrador dessa carta do Sou Galil Ultra Prisma é o Edgar Shinagawa. Olha só, o Shin Shinagawa. Shin Shinagawa. É o mesmo cara, né? Deve ser primo. Tá no colo da mínima. Deve ser primo. Aí a gente tem aqui o senhor Sou Galil, o Registil. Sou Galil, Sou Galil. Sou Galil tá aqui do lado, ó. Aí, ó, ele aí, ó. Só que chama Necrozma Juba Crepúsculo. Mas é o Sou Galil, você sabe que é o Sou Galil, né? É o Jubinha, é o Jubinha. É o Jubinha. E aqui tem o Registil. E aí ele vai bater com 30, pega uma energia da Apelida e Descartes e liga nos bichos. Basicamente é um monte de coisa. Aí aqui a gente tem aqui, ó. Como só bate com base, que os nossos bases vão ter mais vida. Vai bater 10 a mais. A gente tem um monte de pedra flutuante, porque os bichos custam pra recuar. Eu gosto desse deck, porque ele vai ao contrário da maré dos decks do meta. Porque ele volta a ter 4 Cicamore, 3 Cintia e 2N. Então ele coloca as cartas de Dralpoir, Apoiador, na sua devida função. Na sua devida ordem de importância nos nossos corações. Entendeu? E a Lilian também, pô. Não, mas a Lilian é 1. A Lilian tá no lugar certo dela. É isso mesmo. É 1 porque é carta do T1, né? Sei lá, combo no T1, você dá a Lilian. Neste? Tem que falar da Neste Ball, muito bom. Neste Ball. Bola de ninho. Ele pega um Pokémon base e coloca no banco. Acabou o efeito. É muito bom. Muito bom, velho. Aí a gente tem 4 Guzma. Que tá aí ele, de cabelo branco. Eu não tenho mais cabelo branco, mas eu tenho um colorzinho de ouro aí, ó. Aí ele vai lá, tipo, chama o bichinho do ativo, põe pro ativo ali, do banco pro ativo e você troca o seu ativo por um do banco. Basicamente isso. É uma carta totalmente necessária. Todo mundo tem que ter. Eu não sei porque a gente tem que ter cidade paralela. Mano, só estarta aí o negócio. Então vamos estartar o negócio. Até porque a gente tá muito, eu peço desculpa pra vocês. Essa talvez seja a pior explicação de deck que a gente já fez no canal. Mas é porque a gente tá destreinado. Eu e o Modesto, a gente esqueceu como é que grava. É o carnaval, né? É o carnaval. O carnaval passou faz tempo, viu, galera? Mas eu tô aproveitando até hoje. O Moda parece que tá. Eu tô trabalhando. Caramba, aí tá alto não o jogo, ué. Vamos baixar aqui porque não é possível. A gente vai enfrentar o Breeding Widows. É uma mina. Tô com a moeda aqui da Lunala. É uma mina ou não, né? É uma... É a Rihanna, né? Se você não sabe. Ah, mas não... Mano, com certeza do outro lado da tela, a última coisa que vai ser é a Rihanna. A última vez que eu ouvi um cara duvidando sobre isso, é o cara que namorou a André Ferezinho. É que foi comentarista lá do International. Ele tava lá de boa jogando o World of Warcraft dele no PVP. E aí, ah, eu sou mina. Ah, duvido que você é mina mesmo e tal. Pegou, namorou a menina. Do outro lado, quem que tava? O André Ferezinho. Jogando o World of Warcraft, PVP e tal. A gente pensa que não, mas o povo tá lá, velho. Essas pessoas... Baixa o Dusk, baixa o Dusk. Vou baixar os dois Dusk. Dusk e Dusk. Já mostra ali uma certa imponência, né? Pro cara bater a continência, porque a nossa patente é mais alta, tá ligado? Gostei da linha de raciocínio aí. E aí a gente já tá aqui na Disney, né? Porque esse deck aqui é meta e todo meta a gente sabe que a gente ganha de meta. A gente só perde pra Rogue nesse canal. Não, o Rogue é... Mano, o Rogue é... Você pensa que é a área do Plebeu, mas é só nobre e clero. O bagulho é doido. Isso aí. Hoje o Modesto tá na vibe historicamente aí, ó. O Alemano já mandou um loto energia. E aí? Olha, achou a energia no loto. Achou ainda. Ué, a vida, né? Eu queria que ele baixasse outra energia e eu ia falar Mano, o que que esse cara fez? Nada. E aí? Nós estamos caminhando pra dar... É... Lilian aqui ou não, hein? Ele deu um enigma pra olhar o topo? Aí tá ruim, hein? Aí tá ruim, hein? Aí tá ruim, hein? Mano, quando o cara dá o puzzle pra olhar as três, moiou, né? Moiou, velho. Ele só tinha a Bridge Edson. Mais nada. E aí? E aí? E aí? Posso fazer a play? Tá. Lilian, né? Lilian, pô. Não tá aqui. Não tá aí, não? Não tá. Tá. Então vamos do mais próximo que a Lilian tem, né? Não, peraí. Aí a gente descarta na Ultra Ball o Cicamore e o Guzman. E pega outro Cicamore agora. Pra quê, velho? Vamos de Cíntia. Guarda Recurso, pega Cíntia. Tá. E aí? Você não quer dar Ultra Ball? Você quer descartar os dois já? Dois porca? Não, então não precisamos descartar não. Sei lá. Tô aqui. Só pra ter uma chance aí mínima de... Pode dar o Elixir. Do Elixir acertar. Porque é nova energia só, né, brother? É. Pode crer. Nova energia é ruim. É. Acertou, não sei por quem, então. Porque é acerto, ué. Pode dar sim, tia. E aí? Pô, podia ter vindo um Tramp, né, em vez disso. Da outra... Não, pera. Da outra Ball... Da outra Ball... Tira o Ultra Ball e o Gabaldor. Tá. Eu não queria tirar o Ultra Ball, sabe? Mas tem que tirar o Ultra Ball, né? Sim. Ok, você não vai pegar a Lele. A gente vai depender do universo. Não, vai pegar a Lele, sim. Você vai pegar a Lele aqui? Lógico. Hum, e aí? Beleza. Ah, baixa a Lele. Pega um Skull More. Aí você baixa o outro Dusk. Dá o Elixir. Mas no mesmo Dusk, né? Você não quer fazer o outro Dusk. Não me interessa. Não, baixa a energia no outro Dusk. No outro? Você quer dividir? Isso, tem que dividir. Aí. Tá bom, então. Errou o Elixir aí, ó. Caramba. Tudo bem, velho. Por que que tem que dividir, velho? Por que que a gente não pôs tudo no mesmo Dusk? Pra botar pressão? É, porque ele faz o Liker Rock e mata o Dusk armadão. Ele faz? Ah, faz, né, velho? Não, mano. É duas, né? Duas dá quanto? É da duzentos. Não, esse aqui não mataria. Ele tem que tirar a faixa primeiro. Ou dá a Choice só. A Choice leva também. Já tô tenso aqui, ó. Porque a gente tá sem aceleração de energia. Tem que pôr as energias todo turno. Eu fico encucado com isso. Bom, gente, ligou duas energias no T1, velho. Por que? Ué, soca. Foi pouco, foi não? A gente precisa de quatro e descarta três quando bate. Daí, velho. Daí, velho. Ué, mano. E aí, esse cara vai pegar, vai trazer o Liker Rock. Ele não usou o martelo. Foi ousado. Achei. Foi ousado. Foi ousado. Ele nem vai puxar? Então, tem que puxar, né? É a habilidade dele. Bom. Ah, meu Deus. Mas é porque, assim, tem que recuar essa raposa aqui primeiro. Nossa, ele travou lá, mano. Nossa, ele tem o Gusma. Ele não podia recuar, não. Ah, tá. Mano, ele não tem nada, né? Ele tem uma troca. Ou seja, a gente tinha que ter feito Garbodor, cara. Não dava pra fazer, mano. E aí, sobe quem? Lê, 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 lê. Olha aí. Floating quem? Na Lê? É, né? É, na Lê, pode ser. Então, vamos lá. High five. Woo! Nossa, a gente comprou nada. Tá pronta pra derrota aqui. Vários nada, João. E aí? Tá difícil, mano. Tô começando a se preocupar. Se eu tivesse posto energia nesse bicho aqui, a gente dava o GX e matava. Não, só a energia passa. Aí, eu achei ousado. É, mas não tô com facinho. Ai, 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 ai. Caramba, a gente vai perder pro Likerock sozinho. Ele e duas energia. É ele e duas energia aí, ó. Três agora. Olha lá, olha lá. Já vem puxando. Olha. Ih! Já vem no desque. Vamos lá. Já tomamos um N. O cara tá bonzinho, hein? Tá humilde. Olha aí. Nossa. Aí sim. Aí, palmas. Aí a gente volta na humildade aqui e vamos pra próxima, né? Não, hein? Não mata não, mano. Ah, não? Não mata não? Não. Não mata 130, 160. Não mata não. Não mata não. Puzzle. Um puzzle. Ao mesmo tempo que ele não mata, a gente... Nossa, ele fez de novo pra olhar o topo. Esse cara é... Se a gente tivesse um Garbodor, o Garbodor tava ganhando sozinho dele. Não precisava fazer mais nada. Caralho, esse jogo tá muito bom. É... Ah, e aí, brother? Energia e mata essa bagaça aí. Não é possível. Sim, tira... Dá o ultra-ball, tira o Gusma e a de metal. Não, mano. Não descarta energia, não. A gente não... Tá bom. Mano, pelo amor de Cristo. Ah. Pega o Trubish. Peguei. O saquinho de lixo. Trubish aí, ó. Matador. 10 litros é o saco do Trubish. Chama no paralelo. Três pra ele. Chamei no paralelo. Ó, vamos lá. Ele já ficou boladex. É, tá difícil pra ele, né? Ele só tem que descartar um Zoru. Eu vou levantar a mão aqui, nesse caso, aqui pro juiz e falo... Juiz, pode descartar um Zoru, por favor? Ele tá demorando, mas ele sabe que ele vai descartar um Zoru e ele tá demorando pra fazer isso. Então, por favor, eu queria que essa gente ganhasse mais rápido. Energia na frente e N. Energia na frente e N. Porque é até porque a gente não vai comprar uma Energia nesse N. Eu sabia que não ia. Como assim, Jão? E aí, agora? Agora? Você dá o GX, mano? Mano, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Ainda tá ruim, hein? Mas vai ficar bom. Eclipse do Sol! Rá! Empatou a partida! Mano, o que que aconteceu aí, velho? Que barulho foi esse? O que que é isso? Olha a Lilia aí que você queria no T1. Agora ela veio no turno cinco. Não era isso aí que você queria, ô, campeão? Ah, mas não veio, ué? Fazer o quê? A gente tem que reclamar pra alguém, né? Arceus tá aí pra escutar a gente. Se você tá falando, eu não acredito. É, ué. É, ué. E o Jubinha? Tá aí, vivão. Ah, mas o cara deu uma travadica, né, mano? Porque não sabe muito. O Breeding Widows, ele vai passar o turno sem double. Ele vai falar assim, é, se eu não achar uma double aqui, parece que... Ah, mano, se ele passar sem matar esse leque aí, tá boa, né? Será? Eu acho que antes dele passar que ele usa, ó lá, ó, um item já foi, oito, né? Cento e sessenta de dano. Caiu a faixa lá. Quatro, cinco, seis... Sete e oito. Vamos lá. Lulu. Ai, ai, ai. Ah, Lulu tem tudo, né, velho? Lulu tem tudo. Mas... Mas vamos que vamos. Vai que cai mais alguns itens aí, ó. Tem que cair item demais, né, velho? A gente tem faixa também, né? Calma, cento e noventa. Tem que cair dois itens nesse turno. Se cair dois itens, a gente mata ele na volta. Não, mano. O play é pegar o Soga Prisma, velho. O play é pegar o Soga Prisma, que tá nos prêmios. Não tá nos prêmios. Você não sabe? Eu sei. É verdade. Ele não tá nos prêmios. Trocou. Trocou uma Bridget. Pai, achei. Tem que cair item na meia. Aêêêêê! Double Puzzle! Mas vai pegar item, né? Obviamente, quando é assim. Cara, ele vai pegar double e o quê? Cara, que ele não pega nenhum item. Ah, pegou um item. Tá. Aumentou 20 só, então. Cara, tá mó triste. Ah, eu tô tristão, né, mano? Mas eu curto quando os caras... Aêêêê! Mandou o Benzás. Pronto, tá matando, viu? O Garbodor tá matando. Mano, o Garbodor é horrível fazer agora, mano. Não, eu... Tudo bem. Eu tô te falando que o Garbodor tá matando. Se pôr a faixa, tá matando. Aí a decisão é sua. Só tô te dando informação. Será? Mas não tem faixa, mano. Você tá na Disney. Não tem faixa mesmo, Dek. Eu tô na Disney total. Aonde a gente ia achar essa faixa, eu ia dar uns camor atrás da faixa, não ia ter faixa. É, você ia falar que ia tá tudo nos prêmios. Tá tudo nos prêmios. Todas as faixas. Cara, e aí? Só pra qualquer um, né? Trômico, lixo. Não, mano. Tanto faz. Por que não, mano? E aí? Aí, baixa o... Outro lixo. Não. Preciso de desfaça. Foi a outra, só o lugar. Dá outra bola primeiro. Tira de metal. E... O resistiu. Não tá aqui não, seu Galil, seu amigo. Aí fodeu, né? Agora que você mandou o resistir embora, fodeu mesmo. Se você tivesse com o resistir, o menos não. Mas já que você mandou ele embora... Aí deu moios, né, mano? Agora deu uma complicada mesmo. Mas eu falei pra você que tava nos prêmios. Não, pega o trubis. Pega o trubis. Meu Deus. E aí? Você quer bater e descartar? Que? Eu nem esse trubis, mano. Eu sei. Baixa os dois trubis. Nossa Senhora. Vai ser da hora. Vai ser da hora, mano. Vai, vai ser. Liga aí na frente aí. Bater de garbordor. Escalar. Escalar, né, velho? Liga a float atrás. Escalar. É, viu, galera? No final das contas, deu ruim, tá? Isso aqui é o vulgo. Deu ruim. Deu péssimo. Não, espera. Dá o paralelo, o paralelo. Mano, não tem nem energia, cara. Eu acredito. Você acredita? Nessa? Nessa? Você quer dar o Elixir ou não? Acho que eu tô achando que tá na hora de dar o Elixir. Não, 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 não. Então tá bom. Vai ficar vivo por 30. Sabe quem vai matar esse bicho? Registiu. Você tá achando, mas vai ser ele mesmo. Grande Regis. Grande Regis. É ele que vai montar esse bicho aí. Aí tá de brincadeira, né? Ter tudo, né, velho? Aí acabou toda a minha play que eu tinha em mente. Sempre acaba a play, sempre vai pelo ralo. O cara sempre é mais puro. Aí moeou. Porque é isso. Moeou o negócio da gente subir, recuar, passar com o Garbador em campo, bater com o resistil, comprar os Elixir 2 prêmios, aí moeou, aí moeou. Põe o trem, aí... Aí moeou. Aí... tá de parabéns. Aí... Tá de parabéns. Mas ele não vai... Ele não vai matar o Garb. Ele não tem... Não tá matando o Garb. O Garb tá frenético aí, ó. Bombando. Segurando a onda. O Garb mostra. Mas ele ter descartado a minha float, cara, quebrou meu coração. Precisava muito dessa float. Mano, se ele juntar cinco bichos no Buck é mentira, velho. Não, não vai juntar não, tá doido? Nossa Senhora. Mano, eu quero que ele junta jogando item aqui, ó. Ele não joga item fora não, esse cara? Um, dois, três. 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 Aí vai parando três, quatro, cinco. Ai, ai. Quantos itens tem ainda? Falta dez, aí. A gente não mata por causa de dez. Por causa da resistência? É. Ele vai usar agora. Vai, vai sim. Só se ele for muito macaco. Ele tem que ser muito burro pra jogar um item fora. Não pode fazer. Só me faz, por favor. Tô gravando. Ih, tá de boa, mãe. A float, a float. A gente tá pedindo a float, mano. Eu não tô acreditando. Ahn. Agora foi meio Todd, né? Tipo assim. Ih, mãe. Abraça aí pro Ricardo Todd. E aí, cadê a energia? O que faz o quê? Põe a energia no Jubinha. Aí, float atrás, faz o garb e só bate, mano. E aí, deixa ele na Disney, né? Fala assim, brother. Mano, sem elixir? Tem que dar o elixir, mano. Tá na hora do elixir. Que elixir, mano? Vai, pá. Bate logo. Bati duzentos, mano. Dói, meu coração. Não, matamos? Por algum motivo, a gente matou aí, ó. Sei lá por quê. Matamos! Matamos, cara! Vamos contar, velho? Cadê? É seis. Ah, ele deu essa outra bola aí do nada. Foi isso, né? Seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Tá certo, velho. Matava mesmo. Você que fez conta errada. Foi. E o cara também. Ah, ele usou mais um, acabou, né? É, ele usou mais um, acabou. Porque aí a gente tem Garbodor, né? Tem energia na mão. Não precisou nem do Jubinha. O Garbodor jogou sozinho. Pô, louco. Pegou a Leila e tá na Disney. Você não sabe, velho. Anny, tem só a Leila na mão, irmão. Ele vai tirar do bolso? Ele pode fazer mais o quê? Conseguiu. Aí, ó. Você falou que não acreditava, Jão. Você falou que não acreditava, tá ligado, mano? Tem que respeitar a quebrada, tio. É isso que eu falo, mano. Ai, ai, ai. Tá bom. Não vou acreditar. É porque tava fácil mesmo a partida. Tava fácil. Então o deck é top. Porque a gente ganhou do Like and Rock. Que é meta. Eu falei... Aí você perguntou, por que que é Energia Unit? Por que Energia Unit? Não, eu não perguntei isso, não. Porque é óbvio que é pra bater com o Garbodor. Não fez sentido essa pergunta minha aí. Era muito óbvio. Então, por que você perguntou? Porque, às vezes, a Rainbow é mais bonita, né? Sei lá. Olha só. Essa mão aqui veio boa, hein? Sem Bridget. No deck. Não importa. Tá bom. Quantas Maca é na sua lista aqui? É uma ou duas? Uma. Aí a gente pegou luta de novo. Porque aí só tem luta, entendeu? É Buzz Lightman, Buzz Lightman. Mas se fizer um... É igual naquele nacional que o Harry Potter, que agora usa as blusas da Kabum? O Alexandre? A blusa da Kabum? Da hora ser o patrocínio do time aí. É, ué. Eu acho louco. Mas ele falou que comprou a camisa, né, mano? Ué, mas foi humilde, né? Não, obviamente. Foi humilde. Foi admirável. Tava ele lá, jogando o top 8 do regional. Não, não tem time nenhum, não. Eu tô... Comprei a blusa da Kabum mesmo. De boa. Suado. Cara, é o Deus, velho. E aí? E aí, beleza? Bom demais. Então é isso. Ah, dá aí o estádio, né, mano? De graça. Bom, os Garbi tá tudo aí. Elixir tá aí. Pra usar o Malê. Tá tudo aí, parece, hein? Tem um Elixir nos prêmios. A Lilian tá no deck. Tem uma energia de cada nos prêmios. Beleza, beleza. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Dá o ultra-ball e tira... O Guzman e a energia de metal. Achou ousado porque o nosso amigo tem martelo. Mas tudo bem. E aí? Vou pegar dele. Martelo no Buzz Rolls, tá, Lu? Lilian? O cara pode pegar, né, velho? O cara sempre pode pegar. Você tem que aceitar isso. Não, não aceita, não. Não, não, não. Não, não o quê? Tá louco? Você quer dar ultra-ball no quê, mano? No cinto, no Garbodor, trazer outro Duskmane, pôr energia nele, pôr Max Elixir nele e dar Lilian pra oito. Nossa, eu queria fazer o Garbodor T2 já. Não, não, o que Garbodor T2? Depois se vir na maca, veio. Se não veio, não veio. É porque não era pra vir. Então, beleza. Eu deixo você fazer isso. Mas é boa, né? Você tá de boa aí com a play. Tô de boa, tô de boa. Eu jogaria mais no safe, mas tudo bem. High five. Yay! Aí, ó. Totalmente do jeito que você queria aí, ó. Aí cagou, né? Mas deu tudo certo, velho. Tem que ter fé, né? Se não tiver fé, se não tiver fé, não dá. Olha aí. Olha ele. Lá vem ele. 50-30. Olha ele, como ele vem. Ai, ai. Buzz role tá chato, hein, esse bicho aí. Não é por nada, não? É forte, né, mano? Muito roubado, né, velho? Esse 30-30 aí, com o Strong. Red Rock. Deance e Prisman. Olha lá. Já vamos tomar na face aí, ó. Nem tomamos. Ele tá na Disney, velho. Mano, ele não tem nada na mão. Ele tem um super bastão, velho. Ele tem o Octiller, né? É, mas se ele tiver... Se ele comprar o 3 Strong, ele mata o Trubish. Você acha que ele vai comprar a Strong? O que seria bom pra gente. Muito bom, velho, ele matar o Trubish. Tomara que ele mate o Trubish. Ele vai matar o Trubish. Mata. Vai, vai. Vem comigo. Mata. Mata. Não, eu quero que ele mata, não. Mano, aí ativa o GX, ó. Para de ser doido. Ele dividiu ali, ó. Caramba, aí ele... Aí ele... Aí ele ousou. Aí eu achei top. Ele comprou 5 cards e comprou 3 Elixir. Aí tá de parabéns. E aceitou os 3. E acertou os 3. E lá vem mais Elixir ainda. Olha a energia do turno. Nossa, ele vai bater com licença. E aí, seu GX vai pra onde agora, meu brother? Com tudo isso que ele fez? Você não contava, né? Que no turno 2 ele ia pôr 5 energia. Caralho, bolacha. Bolacha. Ah, chama no GX também, né? Nós tem. Cintiazinha. Nossa. Compra demais. Já vou baixar o Sogalil pra ele dar alvo no Sogalil e não ficar de boa. Beleza. Toma aí GX, então. GX. Vraulio. Vraul, 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 vraulio. Nha. Então toma. Então toma. E aí? Acertou os Elixir tudo? Mas só pode ter os A4, né? E agora? Vai fazer isso de novo? Na mesma gameplay? Aí ele baixa. Double puzzle. Elixir, Elixir. Tamo morrendo já? Tamo, né? Com energia, tamo. 10, 190. O bagulho é forte, hein? Mas ele tem a soma energia? Tem, né? É. Ótimo. Nossa senhora, ele tem tudo. Ele tem a borra toda, caralho. Meu Deus do céu. Relaxa, nossa play vai ser boa. Próximo turno. Vai ser louca mesmo. Já sobe o Soga Prisma. Finalmente esse bicho vai jogar. Amém. Glória a Deus. Vamos. Tá. Pode guardar. Outra bomba. Tá lá. Quantas energias tem no descarte? Só duas. Três. Três? Então você vai ligar. É pelo... É pelo lugar no banco ou pelo Pokémon em jogo, o Soga Prisma? Como assim? O ataque dele. É Pokémon em jogo do cara ou é só no banco? Pokémon em jogo do oponente. Ah, então vai ser cinco que vai ligar, né? Sim. Tá. Então dá o trabal, tira as duas energias. Não, mas calma aí. Não arrisca tanto assim, não. Dá pra arriscar assim, mano. Então tá. Mega... Não, tem que ser o Trubst, né? O Trubst é o player, óbvio. Mano, tem que trazer o... Ah, é verdade. Tem de Trubst. Eu nem vi que a gente tinha outro Duskman no banco. Então a gente já tem. Aí, beleza. Dá o Elixir. Cara, não tem energia no deck, eu acho. Não tem, mano. É, tem que ir, vai, vai, dá, ficar a morte de qualquer forma. Dá a Lele, pega o... É, dá a Maca, volta pra mão. O Garbodor. Faz o Garbodor no banco. Nossa, mano, tô muito aflito, velho. Tem que comprar uma energia, não é possível. Tu quer ver quantas tem no deck? Cinco. Você acha que não compra? Trinta cartas, tem que comprar, né? Matematicamente, tá plausível. Dentro das sete, tem que vir. Foi. Beleza. Tá, vai ligar cinco. E aí, como é que vai ligar essas cinco? Não, não dá o Elixir, não. Liga a Flote no Garbodor. Agora dá o negócio aí. Todas no Dusk Main? Todas no Dusk? Tô te perguntando só. É uma pergunta singela. Não pode ser todas no Dusk, não. Três, dois... É, três no Dusk e duas no Solga. No ativo? Isso. Boa, moleque. Toca aqui, moleque. Brow Fist. Ih, Brow Fist. Chama no Brow Fist. Tá, e aí? Pra que a gente quer causar esses 160 de dano mesmo, que eu não entendi, ou é só pra intimidar? Tem que intimidar, João. Tá bom, João. Tua prata não é porra nenhuma. Eu prefiro teu coração, João. Tique, Brow. Tique, Brow. Disney World, meu irmão. Olha aí que top esse bicho aí, ó. O cara tem uma linha de 1-1 a Lola Monkey. Aí é mentira, né, velho? Aí, ele fez. Você não tá vendo, não? Tá fazendo aí, ó. Tá na mão já. Daqui a pouco cai. A Lola Grimer. Olha aí como ele tá chamando já. Mano, acho que a gente tomou uma coça. Tinha que ter feito... Era outro Duskman aqui, ó. Não era Trubish. E agora? Relaxa a Tê, tá? Toma um prêmio, só pra te avisar. Trabal. Tira o... Os Camor. Hum. E o... Elixir. Pega o... Sobe o Garbodor. Isso. Sobe ele, dá multi-switch. Mas ele tá matando a volta com esse bicho aqui, ó. Não mata, mano. Só se ligar Strong ou se der Field Blower. Só faz a play, mano. Sobe o Garbodor. Tô fazendo a play, velho. Calma, mano. Tô calmo. Manda a Unity. Só bate. Boa play. A gente tem o Gusma da Vitória na mão. Se ele não ganhar agora, a gente ganha. Boa. Stronginha. Cadê as Strong dele? As todas estão aí. Tá bom. Se ele tiver, parabéns. E o GX? Onde é que fica? Eu não tinha esquecido do GX, mano. É verdade. E o GX? Eu pensei que ele tinha usado o GX, mano. Como é que fica? Ah, é. Não sei se dá tempo. Vamos mais uma, né, velho? Sempre dá tempo. Esse deck nós estamos enrolando muito jogando com ele. Nós estamos prosseando muito. Como que vamos? Vamos botar pressão mais rápido aqui agora. Chama na pressão. Pô, eu tinha jurado que ele tinha dado GX já do Buzz, mano. Não. Como que ele resetou? Ele deu o Guzman pra resetar, então, né? Aquela hora ele bateu com um de 160 mesmo. Vou fazer todo mundo, velho. Não tô nem aí mesmo. Vou já falar pro cara. E aí, brother? Aqui, ó. Vou jogar... Você deu o Mulligan? Que pena. Já tem três Pokémon básicos aqui, ó. Quando vim seu N, eu vou só agradecer. É Mirror. Vai, ganhamos, né? Porque a gente não usa habilidade. O que que tem a ver? Uai, se o deck do Duskmane, até onde eu saiba, ele é totalmente dependente de habilidade. O do cara precisa de habilidade, o nosso não precisa. Caramba, é bonito o Extreme Rainbow, hein? Bonito. Cara, é com o seu bichinho aí, ó, Silvally. Tá certo isso? Não, né? Ah, Silvally Metal... Mais lento que uma briga de foice. Aí, ó. O cara nem de N, velho. E essa mão aí? Você dá a Lilian Bruta aí? Eu dou a Lilian Bruta aqui. Lógico que ainda guarda o Garbodor para o T2. Todas as energias no deck. E aí, liga no ativo para a gente começar a bater? Não, né? No banco, no banco, é lógico. Então, bora. Sete cartinhas. Com ou sem cidade paralela? É a pergunta do momento. Com, com. Dá outra... Sem outra bolsa. Por quê, mano? Pra quê? Você queria baixar o quê? O T2, o Dusky? Um Sogalil? Hein? Ah, que dito. Caralho. Vai chegar na brutalidade mesmo? Eu sei que eles iam chegar na brutalidade, não. Aí, ó. Tá vendo? Você esperou, você foi honrado com a bola de Ninho. Pô, que incrível. Faz o Garbs ou não? Faz, né? Faz, né, velho? E aí? Quer dar Ninho? Não. 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 Não, quero dar Scamor. Então dá... Ó o Gusma. Ó o Gusma pra chamar esse bicho aqui, ó. Mas não teve vantagem nenhuma chamar isso. Então dá Scamor, mano. Dá outra bola, tira o Gusma, o N, e já vai limpando. Algum bicho que a gente não use essa partida? O Registro não usa em nenhuma partida, né? Vamos chegar a essa conclusão? Será? Tá bom, então. Tira ele, então. Agora dá a bola de Ninho. Não, velho. Não, não, velho. Aí, o Souga. Traz o Prisma? Sim, sim, o Prisma. Prismão. Liga nele. Artilson com a Morda Amizade. Vou pegar ele xerpa caramba aqui, vai vir float. Só que não veio, não. Mas poderia ter vindo. É isso. Curti esse Scamor não, hein? Eu tenho 4 Elixir no deck. Pô. Que divisão é essa? Falei pra dar N. Falou não. Falei sim. Daí eu curti. Já meteu uma energia no peixe. Vai dar Gusma, né, mano? Vai matar o nosso bicho tunadão. Aí ele tá na Disney. Que aí eu vou pôr energia aqui, ó. Já vou dar um Scamor. Já vou ligar as 4. É, já vai armar 2. Beleza. Parabéns aí, brother. Você não vai dar o Scamor? Quantas energias tem? Na pilha de descarte, 4? É. Vai ligar 4, né? Só bate, então. Você quer ligar como? 2-2, né? Sério? Ah, mano. 3-1, não? 2-2, velho. Tá bom. A gente ainda tem o GX, né? Tem que ficar lembrando disso. E o GX dele é meio... Animalzão, né? 250. Lembrou. Tá muito tenso as partidas desse deck, velho. Tipo, não é rápido. Tem que... Tem que calcular tudo. Muito, muito... Muito tudo friamente calculado. Cara, essas cartas Ultra Prism, elas ficaram bonitas. Elas são ruins, né? Mas elas são bonitas. Como ruim, né? Não, o Sol Galil é legal, mas os outros são, mano. A gente tem que aceitar isso. Então usa uma Lunala. Lunala não é top? Monta um deck com a Giratina, com Darkrai. Não é bom? Vamos gravar aí a próxima gameplay. Vai, Darkrai e Ultra Prisma. Vamos. É a play. Ok. Vai dar... Energia. Gusma lá. Matou e é isso, né? É, matou o Dusk dele. Fácil essa. Top. Ele desistiu já, porque a nossa play foi muito sensacional. Tirando que a gente já ia ligar a Energia, dar 230 no Silva ali. Tinha Multiswitch também, dava Mac. Exatamente. Bom, acho que é isso. Deu pra mostrar bem o deck. Eu prefiro com Magrezone e com Metagross. Você prefere muitão mesmo, assim, com Garbodor? Você prefere esse play mais lento, assim, confiar no Elixir e tal? Ah, parece ser da hora, mas a ideia é diferente, só. Não, é diferente. É diferente assim, né? Tipo, até tava isso aí no meu artigo lá que eu fiz pro Solo Sagrado, com as versões do Duskman aí e tudo mais, que o francêsinho lá topou, né? Não é essa lista sua tá diferente do cara que topou lá, mas o cara tinha tentado, né? Isso aí. Acabou que ficou melhorzinho lá. Mas o problema é que Garbodor passa, 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 esse trem continuou forte, né, velho? É meio bizarro isso. É forte, né, mano? É forte. Só que tem deckzinho que tá tendo aí, sim, seis itens, né? Oito itens. A lista, a lista inteira. Não é todo deck que cai, assim, o estante item e tudo mais. Mas, bom, eu curti, foi positivo. Achei nossa aqui, nossa versão de Duskman. Ficamos positivo, ficou positivo. Ficou positivo. Moda, muito obrigado aí pela participação. Galera, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima gameplay. Valeu demais. Woo!